A corte britânica anunciou hoje o resultado da decisão sobre a extradição do Julian Assange. Embora a notícia não seja definitivamente boa, eles não recusaram a extradição, mas eles decidiram não extraditar o Julian Assange, o jornalista, para os Estados Unidos imediatamente. Uma nova audiência foi marcada para 20 de maio, portanto daqui a dois meses, após os juízes avaliarem que o ativista tinha uma perspectiva real de recorrer com sucesso contra a extradição. O Julian Assange é preciso intensificar a mobilização, daqui o nosso posicionamento, contra a condenação e contra a extradição do Julian Assange, que é um crime contra a liberdade de imprensa, contra a liberdade de expressão. Então eu convido vocês a voltarem a...